E o andar superior da Louvre, com 50% de desconto, vestidos bordados, vestidos lisos, todos os tamanhos, muitas cores. Bordados, lindos! Aí você gosta lisos? Tem lisos também! Tem azuis, tem vermelhos, tem longos, tem curtos, do seu gosto, do seu número, pra ocasião que você precisa. E se você prefere um vestido curto, tem lindos também, tem bordados, tem bordados coloridos, tem bordados lisos, de manga longa, sem manga, do seu gosto, aquilo que você busca, que você precisa pra aquele evento, pra aquela festa, casamento, 15 anos, formaturas, aquele vestido que você busca, com certeza você vai encontrar aqui. Isso tudo com 50% de desconto, em 10 vezes, no cheque, no cartão, como você preferir. Isso tudo é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.